Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou Fabrício Piccoli e estou aqui para começar mais um vídeo para o seu, para o meu, para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo belezinha? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galerinha, vou fazer mais um videozinho aqui para o meu canal hoje, espero que vocês gostem, espero que ajude de alguma forma, espero que agregue conhecimento para vocês, beleza? Antes de tudo, se você gostar do vídeo ou gostou de algum outro vídeo do nosso canal, não deixe de se inscrever, deixe o like para a gente aí, ative o sininho para quando a gente postar algum tipo de vídeo você ficar por dentro. E se for alguma dúvida, alguma coisa que está à nossa disposição para responder, a gente vai tentar fazer de tudo para trazer a resposta para vocês e ajudar da melhor forma, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Galera, o pessoal está tendo muita dúvida aí, está tendo muito erro também esse negócio do PIS, PASEP aí e tal, dos pessoal que nascem em janeiro, fevereiro, que muita gente, muita gente mesmo, não é só aqui, é no Brasil inteiro, não está recebendo, não está recebendo esse dinheiro, pessoas que nascem em janeiro, que nascem em fevereiro, pessoas que não estão recebendo, e tem muita gente com muita dúvida, não sabe o que fazer, liga no 158, ninguém atende, vai na caixa, eles falam que lá está tudo certo, e eles estão meio a ver navios, o que pode acontecer. Eu fui atrás, eu vi o que aconteceu, eu entendi o que aconteceu e a minha opinião, o que é? É uma forma do governo atrapalhar o trabalhador, porque isso aí é um direito. Agora, por pequenos erros de dados que deviam ser, deviam ser feitos, corrigidos ali na hora, porque são dados banais, eles não, só estão atrasando a vida do trabalhador. Está acontecendo dois tipos de erro, galera, aí mais comum, eu estou aqui com outro celular, né, porque é da minha esposa, mulher, agregada. Aí, o que acontece? Pessoal, está tendo muito assim, está acontecendo isso aqui, eu não sei se vai dar para ver aí, mas está vendo? Está tudo certinho, dias trabalhados, média salarial, primeira admissão, agora está ali sem impedimentos, onde tem um x ali, está vendo? Então está acontecendo isso, aí você vai no impedimento, um está tendo assim, elus pis pazep, que é isso aqui, está vendo? Bem aqui, ó. A imagem está meio assim, um pouco de luz aqui, mas está elus pis pazep. E uns está com restrição no CPF e etc, né? Os que estão com restrição no CPF, pessoal, tem que ligar lá na coisa e regularizar o CPF. E se tiver já regularizado, é só esperar que o próprio sistema vai atualizar, tá bom? E para quem está com esse problema de elus pis pazep, porque é o que aconteceu aqui com a gente, certo? Eu fui na caixa, falaram que vai cair e tal, 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 mas mandaram ligar no 58. Fiquei ontem o dia inteiro ligando, 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 ninguém me atendia. Hoje, cedo, eu peguei e liguei. Fiquei mais de 40 minutos para eles atenderam, até que atenderam, informei o CPF, informei o que tinha acontecido. Aí eles me informaram que, por eu ter dois NIT, dois NIT salarial, que é esse aqui, tá? No salário aqui da minha esposa. Por ter dois NIT salarial, o próprio sistema, ele não libera, tá bom? Não libera, bloqueia lá e não libera, mas vai ser feito um reprocessamento dia 1º de abril para receber dia 15 de abril. Aí eu perguntei, mas tá, o que tem que fazer? Ela falou, nada, é só aguardar que dia 1º de abril vai ser feito o reprocessamento e dia 15 vai estar disponível isso daí. Então, o problema é porque tem dois NIT e aí eles fazem isso para dificultar para o trabalhador pegar o que é direito dele. Ano passado também tinha dois, recebeu no dia certo. Ano retrasado também tinha dois, recebeu no dia certo. Então, só esse ano, não sei o que aconteceu. Uns falam que é por causa de governo, por causa de um, por causa de outro, a gente não pode falar. Mas, as pessoas que chegou, vamos supor, dia 15 de fevereiro, que era a data do aniversário, que dia do aniversário, não recebeu, dia 16, dia 17, não vai cair. Vai cair só na nova atualização da carteira digital de trabalho, que vai ser dia 1º de abril, aí dia 15 vai receber. Foi o que foi informado no 158 do Ministério do Trabalho, que eles viram que tinha acontecido o erro e tal, mas eles já tinham regularizado, mas só vai ter uma atualização dia 1º. Então, para você aí que está com dúvida sobre isso, fica aqui o meu relato, tá bom? Espero que ajude de alguma forma. E não tem o que fazer, galera. Tem que esperar para receber, tá bom? Porque está tudo certo lá, é só o cruzamento de dados, que eles para dificultar para você não receber, no momento certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, galera. Uma boa noite. Tamo junto. Fui!